Caminheiro de Lavaí Caminheiro de Lavaí Caminheiro de Lavaí Caminheiro de Lavaí Selar vem do que é meu Cuidar vem do meu cavalo Que o fina do pai me fez Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espigarda Em um violão chorador Vai, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Ainda não me esqueça de avisar Obrigado.